E aí, qual é? Aqui é o Matheus outra vez. Quero fazer uma pergunta. Vocês já tiveram um dia muito ruim? Bem, hoje eu tive um dia péssimo. Na hora do recreio, eu peguei uma caixinha de leite furada. O leite começou a vazar no chão. Ninguém estava me olhando, por isso não havia nenhum problema. Até que eu pisei no leite, escorreguei e me espatifei no chão. Então, todo mundo olhou pra mim. Meu rosto ficou todo vermelho e minhas mãos começaram a suar. Tentei levar numa boa, mas escorreguei outra vez tentando me levantar. Acho que foi muito engraçado pra quem viu, mas eu queria gritar com todo mundo. Parem de olhar pra mim! Meu amigo Denis veio me ajudar a levantar e me disse. Deixe eles pra lá. Aquilo me ajudou um pouco. Mas cara, a situação não foi nada legal.